Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui com o livro do Enio Silveira, Matemática, Compreensão e Prática, do sétimo ano. Vamos escolher uma expressão numérica envolvendo adição e subtração de números inteiros e vamos apresentar aqui neste vídeo. Vamos trabalhar com essa daqui, esse item D. Mais 10, menos menos 20, menos mais 30. Quanto que dá? Muito bem, vamos começar. Aqui nós temos uma subtração de números inteiros. Como que a gente faz? A gente repete o primeiro número, no caso é o mais 10, e adiciona a ele o oposto do segundo número. Qual que é o oposto de menos 20? É mais 20. Então, realizar a subtração. Mais 10, menos menos 20. É o mesmo que realizar a adição. Mais 10, mais 20. O restante eu vou repetir. Então, temos aqui menos, mais 30. Pronto. Agora eu vou realizar essa adição aqui. Mais 10, mais 10, mais 20, vai dar mais 30. Porque os dois são positivos. Representam valores, por exemplo, que a gente tem. Se a gente tem 10 reais e tem mais 20 reais, a gente tem 30 reais. Então, vamos representar assim, mais 30. E o restante eu vou repetir. Então, menos, mais 30. Temos aqui uma subtração com números inteiros. Como é que a gente resolve? A gente repete o primeiro, que é mais 30, e adiciona a ele o oposto do segundo número. Qual que é o oposto de mais 30? É menos 30. Pronto. Agora vamos realizar essa adição. Quanto que dá? Mais 30, menos 30. Vai dar zero. São valores opostos. Então, o resultado dessa expressão numérica é zero. Me empolguei. Vamos fazer aqui o item E também. Vamos começar aqui por essa subtração. Menos 4, menos, menos 8. Como é que a gente faz uma subtração com números inteiros? A gente repete o primeiro número. E adiciona a ele o oposto do segundo número. Então, qual é o oposto de menos 8? É mais 8. O restante eu vou repetir. Eu vou trabalhar agora com essas duas parcelas aqui. Quanto que dá menos 4, mais 8? A gente pode até falar assim, menos 4, mais 8. Quanto que dá? Estou devendo 4 reais, mas eu possuo 8 reais. Então, eu pago e eu ainda fico com dinheiro, concorda? Eu ainda fico com 4 reais. Então, o resultado aqui é mais 4. E o restante eu vou repetir. Menos, menos 5. Para continuar, observa que aqui eu tenho uma subtração com números inteiros. Como é que eu resolvo? Eu repito o primeiro número, mais 4. E adiciono a ele o oposto do segundo número. O oposto de menos 5 é mais 5. Pronto. Agora, eu realizo essa adição. Mais 4, mais 5. A gente pode falar assim, né? Ignorando esse mais aqui. A gente pode falar só assim. Mais 4, mais 5. Quanto que dá? Os dois são positivos. São valores que eu tenho. Então, se eu tenho 4 reais e tenho 5 reais, no total eu tenho 9 reais. Positivo. Mas eu vou escrever só assim, 9. Quando o resultado é positivo, você não é obrigado a colocar aqui o mais do lado, né? A gente sabe que esse 9 representa um número positivo, tá? A gente coloca assim, às vezes, né? Como aqui, ó. Para quê? Para enfatizar que aquele valor é positivo, tá? Mas nem sempre a gente precisa fazer isso. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se você entendeu tudo direitinho, deixe uma carinha sorrindo nos comentários. Se você quiser ajudar o nosso canal, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!